Eu quero uma perda para o rapaziada, é o seguinte, a câmera está escondida ali já Hoje eu não estou escondida, a cama já está escondida, eu já vou dentro do cemitério lá Eu vou beber água porque eu estou com sede É verdade, eu estou com bordo e eu pego o cara Vai aqui, eu deixo uma câmera escondida lá E galera, todo o respeito aqui no cemitério, mas não vai fazer nada de errado aqui não Olha galera, vai ver ali Vai ficar escondida ali Eu não sei se você já tem um monte de agrindo ali O que é que escondeu o cara? Foi na varinha, vai conferir Da onde que é? Aqui, sobe aqui, olha Dá pezinho para ele Pezinho, olha o tamanho do pezão Da lapa Você não sabe o nome, meu Deus, meu Deus Vai Vai Nossa senhora Vai, vai Nossa, que joelhado no mundo Não, não, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Não, tchau, tchau Vai sozinha, vai É melhor do que coisa Aí, ó Vai cair de lá, vai Aí, cadê o pérgão aí Cadê o cavalo? Não, 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 não Não, não, não O que é que tá fazendo? O que é que é assim? Conhece? Caralho, que legal, mãe. Ele tá lembrando, não sei se é. Deixa eu não, mãe. Eu não sei se eu não, eu não peguei. Eu não sei se eu não, eu não peguei. Eu não sei se eu não, eu não sei se eu não. Essa árvore aqui vai quebrar No 3, pode ir? No 3, né? Pega ele Pega ele, pula, pula Pega Daniel Pega Daniel O celular caiu, mano Quem é? Mas pelo menos viu quem é? Você gravou quem é, César? Não, eu não consigo descrever Que é isso, César? Eu mostrou quem é? Será que essa câmera viu ele? Eu acho que deu pra ver, hein? Olha, olha, olha Será que viu ele aí? Será que dá pra ver ele? Caraca Vou tentar dar um zoom na cara dele pra nós descobrir o que é Orei, quem que é o cara que tava aqui? Não sei quem que é não Não sei quem que é não Não sei quem que é não Era o seu Era o de verde É verdade Era o de verde mesmo Não sei quem que é não Era o seu, né? Era o de verde Era o de verde Uma blusa verde aí O negócio na cara É, mano Você tá no lugar errado na hora errada, orei Você tá de blusa verde aí É Eu acabei de chegar aqui Carta de boné também Certeza Certeza Mas sua orelha jogou o boné O boné do cara era amarelo Será que não é a cabeça do orelha que nós estamos vendo? É mesmo E o senhor não consegue catar o cara Polícia 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 Aí ó Polícia A polícia Não, é A polícia A polícia É o jeito Avisa a polícia A você, orei A não vai te denunciar agora Eu não Acabei de chegar aqui Nem sei o que tá acontecendo Aí ó É bom que ela vai atrai dele Ela vai atrai dele pra nós 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 Concordo, mano Ele vai atrás do cara Isso, boa, eu fui no mesmo lugar A justiça é plena Eu acho que foi tua mãe A justiça nunca é plena, mas tava envenena É a vingança, não é a justiça Vem aqui pra você ver Tá umas marcas lá Pinchou o cavalo Pinchou, não é pinchou não Nossa, tudo verde Tava rosa, mas lavou Olha a bunda dele, rosa lá Olha aqui o pescoço do cavalo Nossa, é isso Mas esse aí vai sair? Só Deus sabe Mas lavou já Mas foi tua mãe que ligou pra polícia Sergente É bom que ela pegue ele agora, a polícia É, agora vai lá Vai, tá que ela acha que ela não tá em casa não Por quê? É pra ela tá ajudando na sala É bem com o pompilhão de fora Vai ter que lavar ele agora É, fazer falar o cartão Lê a mente dele É, meu Deus Então, deu errado Que era o nosso plano Mas a polícia passou aí Vai dar uma moral Ah não, esse deu errado O nosso plano Só eu que corri A culpa é dele Eu sei quem queima Eu ajudo a pegar Vai dar uma moral pra nós A polícia e o orelha Vamos ver A orelha é da gangue deles Tá diversa também Deixa o like aí, mano É nóis A polícia É nóis A polícia A polícia É nóis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL